Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer em entrar na sua casa, muito obrigado por me receber aí no seu sofá. A partir de agora a gente fica junto para mais um programa, mais um papo. Muito bom saber que você está aí com a sua família, com seus amigos, sozinho, na sua casa, no ônibus, na rua, no hospital, em todos os lugares. Você pode ver, acessar e assistir a rede Boas Novas pela televisão, pela internet www.boasnovas.tv, na internet, para o mundo inteiro, pelo aplicativo, pelo smartphone, pelo iPhone, pelo iPad. Só não vê quem não quer a rede Boas Novas de televisão. Então, a partir de agora, fique ligado, fique conectado, porque hoje a gente vai bater um papo muito importante sobre um assunto muito importante para a sociedade brasileira. Antes, eu quero mandar um beijo para a irmã Rosa, que me assiste todos os dias, assiste ao Cabeça Pra Cima e me assiste, irmã Rosa, assistindo a Boas Novas, lá em Anchieta. A galera da Baixada agora com o canal digital está vendo a gente direto. Anchieta, Nilópolis, galera do Cabral, de Olinda. A minha mulher é de Nilópolis e eu vou a Nilópolis de vez em quando para visitar a minha sogra. e a irmã Rosa está ligadinha aí todo dia, assistindo ao Cabeça Pra Cima. Irmã Rosa, beijo para a senhora, para a sua família, para todo mundo aí ligado no Cabeça Pra Cima, a galera da Baixada ligada no Cabeça Pra Cima, ligada na rede Boas Novas de televisão. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas orações que eu sei que a senhora faz e que todo mundo que gosta e assiste a gente faz também. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto que está na pauta do dia de todas as emissoras, de toda a sociedade. É a crise no sistema prisional brasileiro. A gente tem visto aí imagens de penitenciárias no Brasil inteiro, começou no Rio Grande do Norte, já foi para outras federações, outros estados do Brasil, onde a crise impera e o problema não para de crescer. A gente hoje vai discutir esse assunto para saber se tem solução, se a gente pode sugerir alguma coisa, qual é a solução para acabar com isso, para diminuir, para melhorar, tem que mudar o sistema, tem que mudar tudo, começar do zero. Enfim, Cabeça Pra Cima de hoje discutindo o sistema prisional brasileiro. A gente vai ao informativo e eu volto já com o debate. Uma briga entre facções rivais no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, terminou com a morte de 56 detentos no dia 2 de janeiro. Foi o maior massacre em prisões no Brasil desde outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos pela polícia militar no presídio do Carandiru, em São Paulo. A matança na rebelião de Manaus chocou o país e repercutiu no mundo todo. Contudo, o episódio está longe de ser um caso isolado nas prisões brasileiras. Em média, uma pessoa é assassinada por dia nos presídios do país. Evidenciou a grave crise do sistema prisional brasileiro. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de detentos triplicou entre 1999 e 2014, ano em que a população carcerária somou 579.423 pessoas. Como o número de vagas existente é menor, 375.892, faltam 203.531 vagas nas prisões do país. Além disso, a lentidão e a ineficiência da justiça agrava a superlotação dos presídios. Entre os mais de 500 mil detentos, estão 222 mil sem julgamento ou condenação à prisão, devido à morosidade da justiça. Não é mole, não. Crise carcerária imperando no país e a gente hoje vai falar sobre ela. Eu recebo o Carlo Uber Lucchione. Ele é advogado criminalista e é vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas aqui do Rio de Janeiro e é presidente da Comissão de Direito Penal da 32ª Subsessão da OAB. Lucchione, prazer te receber. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Como vai, Paulo? Agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema tão atual e relevante que vem assolando o nosso país. Uma situação séria, né? Muito séria. Muito séria. Existem diversos fatores envolvidos e eu acho que se não houver uma união dos mais diversos poderes e conjunturas do país, eu acho que fica um pouco difícil de nós resolvermos essa solução. Mas tem condições e tem solução. É. Com certeza. A gente vai aprofundar esse papo comigo também. O Jefferson Barros, ele é pastor, técnico em pavimentação, professor e coordenador do curso de operações de máquinas pesadas. Tudo bem, pastor Jefferson? Bem-vindo ao Cabeça Pra Cima. Tudo bem, Paulo. Eu queria cumprimentar meus amigos que aqui estão, Marcelo Berrá, Neolucchione. E eu creio que hoje nós vamos aqui ter um papel fundamental diante dessa crise que nós vivemos no sistema penitenciário, não só a nível de Estado, mas nacional. Então, vamos lá. É, é isso aí. E, completo nosso time, como o Jefferson já falou, Marcelo Biarr. Ele é professor de História com mestrado em Serviço Social, doutorado em História, trabalhou como diretor de escola e professor no sistema penitenciário e também é escritor. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Prazer estar aqui podendo debater sobre o sistema penitenciário e deixando já a provocação de que talvez o que a gente vive hoje não seja uma crise, mas seja, na verdade, um projeto de sociedade. Esse sim, crise. É. É verdade. Eu trabalhei durante oito anos na FIA. Antiga, era a FEEM, virou FIA. Fundação de Infância. Eu trabalhei na Fundação Estadual de Educação do Menor. Trabalhei durante oito anos. E comecei lá como monitor, depois fui recreacionista e terminei meu período fazendo treinamento para outros monitores e recreacionistas. E lá, isso já tem muito tempo, eu já percebia que, se na FEEM, onde nós lidávamos com menores de idade, na época eram chamados menores infratores, se em algumas unidades da FEEM já era daquele jeito, imagina quando ele cresce, não foi cuidado lá atrás porque as unidades não eram feitas para ressocializar ninguém, havia e há muitos profissionais empenhados em melhorar o sistema, empenhados em fazer alguma coisa que seja relevante para essas pessoas, mas o establishment dessa conjuntura não estava nem aí. E aí você deságua, como o Marcelo bem disse, numa crise que não é uma crise carcerária, é uma crise social. É uma coisa, assim, que transcende a palavra. Ela vai além. Fala, Luquionis. É, como você disse, a origem já está viciada. Na verdade, falta a estrutura do Estado, o aparelhamento para isso, e isso demanda uma série de circunstâncias, além de aparelhamento a nível social para aqueles menores. Falta também boa vontade, uma questão de política mesmo criminal. Então, se na origem está ruim, imagina quando se chega ao presídio propriamente dito. Porque me parece que é uma visão distorcida, né? Eles trabalham a questão do menor da mesma maneira que trabalham a questão do maior de idade. De som menos importância. Acham que é de som menos importância. É, e não é. E, assim, se você pega essa galera e coloca dentro de um sistema que o ressocialize mesmo, que o prepare para voltar, talvez você não tenha essa loucura que a gente tem hoje. Porque, no final das contas, qual é a função da prisão? A função. Ressocializar. Deveria se ressocializar. Deveria. O que as prisões deveriam ter, Jefferson? Você está ligado lá dentro, você faz um serviço essencial, porque você ensina detentos a trabalharem, a terem uma profissão, a exercerem uma função profissional. O que poderia ter mais nas prisões que talvez nos levassem para um outro caminho? Eu acho, Paulo, que o início desse projeto deveria ser iniciado, ou seja, na família, na comunidade, porque a criança, na verdade, ela é o futuro. E quando nós temos esse contato direto com o interno que se encontra lá no regime, lá no sistema, nós observamos que essa consequência, ela vem lá da comunidade, do local onde ele mora, por falta da presença da máquina pública, por falta da presença do Estado, porque o jovem, ele tem um contato direto com o tráfico de drogas na comunidade. E o que acontece? Ele tem aquelas pessoas como heróis, como super-homem, e ele começa a ter um envolvimento, muitas das vezes a família, a classe trabalhadora que tem que sair da sua residência para poder trabalhar, não tem aquela presença do poder público, a creche funcionando, ou seja, pessoas que possam fazer um papel fundamental na educação, porque a educação é tudo. Não adianta, como o Marcelo estava conversando, nós estávamos conversando, a gente querer construir mais presídio, construir mais presídio é alimentar a corrupção que aí está, alimentar construções, a qual a corrupção vai entrar, através de construções de presídio. O mais importante é a educação, o mais importante é a presença maciça de todos os setores da sociedade, dentro de todos os presídios. Como você falou, eu ministro aula de qualificação, lá no presídio de Magé. O presídio de Magé, ou seja, a colônia agrícola de Magé, ela se destaca, porque existe vários voluntários que desenvolvem um trabalho de qualificação profissional. E quando você tem esse contato com os internos, nenhum interno ele quer permanecer na cadeia. E eu descobri pessoas maravilhosas que são internos, nem todo mundo que está lá, ou seja, tem um caráter de maldade, eles querem oportunidade. E essa oportunidade, quem tem que dar é o Estado, é a família, os setores, vários setores da sociedade. e quando você dá oportunidade, ou seja, você dá o peixe, o camarada sai de lá com a profissão, porque muitas das vezes ele sai de lá, ele ganha a sua liberdade hoje, ele sai como um passarinho perdido. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que fazer, não tem um apoio do Estado, o Estado não está presente. E ele já sai com o histórico manchado, ou seja, o camarada vai lá, ele tem um emprego, o camarada vai consultar lá, a pessoa vai consultar ele lá, aí vê que ele tem um histórico de presídio. Ele não tem oportunidade de emprego. Já é o preconceito. Já é o preconceito da própria sociedade. O preconceito da própria sociedade. Então eu vejo o seguinte, primeiro, tem que ter amor. Segundo, tem que ter, ou seja, políticas públicas para os internos que estão lá dentro. Para dentro e pós, né? Para dentro e pós. Pré, dentro e pós. Exatamente, durante e pós. Por quê? Esse camarada que é preso hoje, não importa o crime dele, ele vai voltar, ele vai vir para a sociedade, ele vai voltar. E quando ele volta, dependendo do tipo de tratamento, ele pode voltar pior. Ou ele pode voltar transformado. Sim. O ideal seria que ele fosse socializado. Socializado. E outra coisa, o papel do preso, enquanto ele está lá, cumprindo a sua pena, ele está lá, ele está dentro de um sistema. E ele obedece o sistema. Só que o sistema, ele escraviza. O próprio sistema em si, tira oportunidade. O próprio sistema evita que pessoas, nós temos muitas pessoas, igrejas, que podem desenvolver um bom, um belo trabalho dentro do sistema, mas existe uma burocracia. A burocracia impede, para que esse trabalho... A burocracia impede um monte de coisa no Brasil. Impede um monte de coisa. E outra coisa, quando o preso, ele está dentro do sistema, a família, porque se você chegar ali, na porta do presídio, lá no Geriço Nó, você vai observar uma coisa, a família sofre muito. A família é escravizada. A família tem pessoas que vêm de Itaperuna, Macaé, tem pessoas que vêm de lugares distantes. E aquelas pessoas chegam, muitas das vezes, três horas da manhã. A entrada do presídio é uma coisa horrível. E aquelas mães que estão lá, muitas das vezes, sofrem constrangimentos. Aquelas mães, elas deveriam ter um local, como o Marcelo estava conversando com o Marcelo, um local para poder acolher aquelas pessoas. Aquelas pessoas ali não têm água, aquelas pessoas não têm um banheiro decente. Aquelas pessoas ali são pessoas que pagam também uma pena de um crime que elas não cometeram. A família sofre. Sofre muito. Porque a humilhação é muito grande. Para que você entre, consiga falar com o seu familiar, a família realmente. E a lei de execuções penais, ela já prevê essa assistência toda que ele fala, nos seus artigos 10 e 11. O problema prevê, no sentido da ressocialização, prevê o direito ao estudo, à alimentação, ao trabalho. para que se possa prover, para que quando ele saia, saia uma pessoa melhor. Mas isso, falta total de estrutura, isso não acontece. Inclusive, a própria lei de execuções penais, ela, para que você consiga um direito para o preso, aqueles presos que estão já em situação de regime aberto, ou semiaberto, você passa por uma burocracia judicial, tão grande e tão pesada, que é algo assim, não é, inclusive, a minha especializada, a lei de execuções penais, porque não... Há advogados que ficam lá o dia inteiro para conseguir um despacho, e meses para se conseguir algum direito. Inclusive, no meu entendimento, é um dos fatores que contribuem para a superpopulação carcerária. Muita gente lá cuja pena já extinguiu. Os mutirões são importantíssimos. Quando se faz um mutirão, se vê pessoas lá que têm direito já a estar em um outro regime diferenciado há três, quatro anos, cinco anos. Eles não têm condições de pagar um advogado. Então... A defensoria pública fica sobrecarregada? Sobrecarregada, não tem condições. Antigamente, tinha pastoral penal, não tem mais, né? Existe ainda, mas muito fragilizado. Mas a pastoral penal ainda era um diferencial. Uma coisa interessante. Exato. E, realmente, a pessoa, os mutirões, eles são fundamentais para que se diminua essa superpopulação carcerária, porque existem centenas, dezenas de milhares de pessoas lá já com esse direito. E eu vou além. Você falou do tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes, ele hoje perfaz 28% da população carcerária. E há uma discussão, que não é o tema aqui, mas é interessante para um novo tema, que seria a descriminalização das drogas. Descriminalização da droga. Por quê? Para deixar traficantes soltos? Não, não é isso. É para que aqueles traficantes, que, na verdade, são viciados, que vendem e são de menor potencial ofensivo, eles não estejam lá dentro. Não, mas é esse trabalho para fazer. E estão lá dentro. Então, voltam de lá, aí sim voltam traficantes escolados pela escola do crime. Luquione, você falou da LEP, né? E vocês falam também da questão... LEP, esclarece para quem está em casa, a LEP é a Lei de Execução Penal. É a lei que norteia toda a execução, o cumprimento da pena, né? Como o Estado deve exercer isso. E aí, quando eu falei que não havia uma crise, havia um projeto, é importante que a gente fale claramente, até porque o que se sofre no sistema penitenciário, o que a sociedade sofre com ele, é muito direto, muito objetivo. Eu falei que era um projeto de Estado. Por quê? Jefferson falou de comunidade, o trabalho tem que ser feito com o jovem. Primeiro, a gente tem quase que 100% dos presos do Rio de Janeiro, oriundos de comunidades. São pobres, são negros, e são jovens entre 18 e 25 anos. 18 e 29 anos, você vai ter quase 70%. Que não completaram o ensino fundamental e que são afrodescendentes. Há um perfil muito claro de quem a sociedade está encarcerando, que ela visa encarcerar. E não por acaso, é justamente a população que não recebeu assistência e direitos do Estado. Então, o Estado que não oferece esse direito vai lá e encarcera essa população. Encarcera e não cumpre a LEP. Nós temos um Estado que comete crime... Porque lei é para cumprir, né? É, lei é para cumprir. Tanto que as pessoas são presas por não cumprir a lei. E nós temos um Estado criminoso, hoje no Brasil. Criminoso porque não cumpre a lei. E não cumpre a lei ao cobrar do cidadão que não cumpriu a lei a sua pena. Ele não garante dignidade, não garante acesso ao trabalho, não garante completamente a educação, e ainda condena no Rio de Janeiro 50 mil pessoas e sua família. Isso atinge a um número que chega a quase 300 mil pessoas atingidas por isso. O preso, é preciso que se diga, no Rio de Janeiro, que está em superlotação, o preso está tendo acesso à água duas a três vezes por dia, por 20 minutos. E isso não é verão, isso não é escassez. Isto é política do Estado. Política pública. Política pública. Por quê? Houve uma audiência pública na Defensoria, início de dezembro talvez, estava presente, e foi dito para a representante da CEAP que há 30 anos há racionamentos. Na mesma audiência, a CEDAR estava presente e falou, chega a água e não há pedido de carro-pipa. O que há... É aplicação de uma política. É controle sobre o registro. O preso fica preso 10, 15 anos lá com água em Bangu, onde nós temos a máxima de temperatura, com água 3 a 2 vezes por dia, por 20 minutos. O preso defeca e urina num buraco no chão. No boi. Buraco do boi, onde ele tem que botar uma lata para o rato não subir. É foco de tuberculose. O que se pretende com isso? Quando você encarcera 50 mil pessoas nessas condições... O que você quer com isso? O que você quer com isso? Que tipo de pessoas você quer criar lá dentro? Que pessoas você quer reinserir na sociedade? A população discute o quanto se gasta com o preso. Mas a sociedade não está pensando nisso. A sociedade tem que discutir como se gasta com o preso. Claro. Porque investir qualquer real que seja para piorar um ser humano que vai voltar para o convívio é um desperdício. Se gastasse 10 vezes mais bem, seria ótimo. Marcelo, desculpa eu te interromper, porque eu já estourei 6 minutos do nosso bloco. Eu volto para o segundo bloco. A gente segue daqui de onde a gente parou. Eu quero colocar um pouco de lenha nesse papo com... A gente está vivendo aí uma... Tem uma corrente que defende a galera da extrema direita, defende aquela história de que bandido bom é bandido morto. Não devia ter feito isso para não ir para lá. Ah, está sofrendo, coitadinho. Que pena. Por que fez? Por que foi para lá? Ah, as famílias estão lá na fila. Por que não educaram os seus filhos? Tem um monte de gente que pensa assim. Eu quero voltar para saber o que vocês acham disso. No próximo bloco, Cabeça para Cima hoje, falando sobre a crise carcerária no Brasil. Eu volto já já. Cabeça para Cima de volta, hoje falando sobre a crise carcerária. Um problema sério que está afetando o sistema carcerário brasileiro. Que vocês viram no primeiro bloco, interfere na vida de muita gente. De quem está preso, das famílias dos presos, quem está fora das cadeias, nós como sociedade. Então, é um tema importante. Fique ligado. Obrigado pela tua companhia. Eu falei no final do bloco, queria colocar uma lenhazinha nessa fogueira, porque você tem aí uma parte da sociedade que acha o seguinte, aquela história, bandido bom é bandido morto, bandido você tem que enterrar de cabeça para baixo. quem mandou fazer, quem mandou praticar crime para poder estar na cadeia. Ah, não tem água, não tem sol, está lá. O problema dele se comporta e tal. Então, vamos voltar a uma questão que o Jefferson falou, que é a questão da oportunidade. Nós estamos numa sociedade que isola as classes menos favorecidas. Isola em comunidades, isola em favelas, isola ao mesmo tempo que isola fisicamente. E aí o agravante é, lá não chega o Estado com escola, saneamento básico, valor, infraestrutura, oportunidade. Tem gente que vai dizer o seguinte, ah, eu conheço muita gente de comunidade, de favela que não é bandido. E o cara vira bandido se quiser. Eu também conheço. Eu conheço os dois. Eu conheço gente que sempre morou em comunidade e optou por estudar e trabalhar num sacrifício louco. E conheço gente que também mora em comunidade e opta por virar traficante ou bandido. E conheço gente também, branco, de olho claro, como o meu, que sempre estudou, que sempre teve acesso a tudo e que está roubando o país. E que está fazendo do país o que o país está. Gente que sempre teve acesso à universidade, pós-doutorado, doutorado, mestrado. Gente que é deputada, senador, ministro, presidente. Gente que sempre teve acesso a estudo e está roubando o país. Está destruindo o país, destruindo a saúde, destruindo a educação, destruindo a infraestrutura. Gente branca, classe média, média alta, acabando com o país. Eu quero entender qual é a diferença. Então, vamos lá. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Como é que a gente cria oportunidade? E não é um risco para a sociedade isolar essas pessoas e fazer com que elas fiquem cada vez mais nesse caldeirão de situações horrorosas? Porque quem vai sair de lá de dentro? Esse ditado popular de bandido bom, bandido morto, ele é muito bom para, talvez, compra de votos, mas, na verdade, isso é uma utopia e é um discurso de demagogia, porque nós não vivemos nesse país do bandido bom, bandido morto. Claro. Nós não vivemos sobre o regime do talião, que é aquele dente, olho por olho e dente por dente. Então, nós temos que conviver com a nossa realidade. E as pessoas esquecem que todo mundo que entra no presídio um dia sai. Ele vai sair. Tem que sair. Nós vivemos num regime democrático de direito que não permite, não temos prisão perpétua nem pena de morte. Isso aí, a lei penal estabelece um prazo, né, Lufioli? E ele vai sair. Vai sair. E quando ele sair... Como é que você quer que ele saia de lá? Como é que você quer que ele saia? Então, quando você fala o que o Jefferson e o Marcelo aqui colocaram muito bem, eles estão lá vivendo em regime de bichos. E a lei diz que a pena ela tem um efeito ressocializador e, além de tudo, vamos colocar pena-castigo não é pena-tortura. E o que há no nosso país é, além do castigo, a tortura. Física e mental, né, Lufioli? Física e mental. Submeter os presos e submeter os familiares a esse encarceramento desumano em containers que estão acontecendo aí. E que tem também, não é só lá no Nordeste, não. Tem vários outros aí presos em containers sem a mínima salubridade e tudo mais, comida podre e tudo mais que eles passaram. você está transformando essas pessoas em bichos. E uma vez transformando essas pessoas em bichos, daqui a 10, 15 anos eles vão esbarrar com o seu filho na esquina. E vai fazer o quê? Então vamos matar todo mundo? Não, não é assim. Não vamos matar todo mundo porque não é o nosso país. Isso aqui não é um país onde se corta a cabeça, não ser dentro dos presídios. E não é nazismo. É sectarismo num país onde o que se precisa é fazer todo um trabalho de base hoje. Pois é, eu ia te perguntar isso. O que você acha que a gente tem que começar a fazer, Luquione, para que essas coisas comecem a mudar? E quanto tempo você acha? Isso é um projeto de longuíssimo prazo. De longo prazo. Mas há medidas possíveis de se colocar a curto prazo. é porque hoje nós temos em torno de 650 mil presos no nosso país. Nós somos o quarto país do mundo em população carcerária. Só escapando da Rússia, que é o terceiro, da China, que é o segundo, e dos Estados Unidos, que é o primeiro. Mas vamos alcançar a Rússia rapidamente, porque a Rússia tem em torno de 750. Em 2005, nós tínhamos a metade da população carcerária. Dobrou. Nós hoje encarceramos mais, inclusive, que os três primeiros. Por que encarceramos mais? Porque em termos percentuais, nós estamos encarcerando mais quando eles, na verdade, estão diminuindo o encarceramento, encontrando medidas para evitar essa superpopulação. Considerando que nós hoje temos a metade apenas de vagas nos presídios. Então, significa que nós estamos com o número dobrado. E por quê? Porque hoje nós temos uma cultura punitivista dos juízes, nós temos uma cultura do encarceramento, e dizer que medidas legislativas têm que ser feitas também é uma demagogia. Porque em 2011, foi instituída uma novela legislativa, o artigo 319, no Código de Processo Penal, que visava justamente penas alternativas à prisão, sob o fundamento da última rácio, que seria a prisão. E quais seriam essas penas alternativas? Diversas. Além da prisão domiciliar, teríamos fiança, monitoramento eletrônico, teríamos você ficar reduzido o seu tempo noturno, e uma série de outras medidas dispositivas do artigo 319. Eu seria capaz de dizer que se fizermos uma pesquisa hoje, hoje, 20% dos juízes aplicam isso. Virou uma letra morta. Parece até uma piada esse artigo. Em vez dele diminuir o encarceramento, os juízes, sem qualquer fundamentação, digo, não é o caso de medidas alternativas. Porque quando há prisão preventiva, os requisitos, é que tem que ser substituído. Não, mas se tem requisitos, não vamos substituir. Existe um pensamento inverso. Então, a cultura do encarceramento é a primeira questão que deveria ser imposta, porque o artigo 319 diz poderá. Se dissesse que deverá... Deverá é diferente. É diferente. O poderá permite que haja essa cultura do encarceramento desmedido. Estamos hoje atravessando, como dizem os juristas, tempos sombrios na advocacia criminal. Desculpa, Luqueone, você falou em... Nós estamos criando bichos nas penitenciárias. E quando a gente vê as cenas dos presídios... Dos motins. Dos motins. Nem no Estado Islâmico você vê isso. Não, é uma coisa. Os caras cortam a cabeça, cortam o braço, cortam a perna. Arrancam o coração. Arrancam o coração. Retaliam o corpo. Isso é coisa de bicho. Isso é coisa de gente que perdeu qualquer noção de afeto, amor... Amor, de valores. De valor. Mas, Paulo, eu acho que a gente está caminhando para construir essa sociedade. Porque esse sujeito que degola o companheiro de cela, ele não está isolado da sociedade. Essa ideia de que o preso está fora da sociedade é errada. O preso faz parte da sociedade e esta prisão que nós vivemos é um fruto dessa sociedade que só quer encarcerar. Essa omissão de oferta de direitos e oportunidades dentro do presídio é uma extensão do que já vivia na vida livre a sua comunidade com a falta de direitos. Essas pessoas que prestam esse disserviço ao Brasil... É uma extensão porque fora já também já vivenciavam isso. É uma reafirmação. Eu digo que o presídio é um laboratório de negação de direito para o cara confirmar que o seu grupo social não tem direito. Ele sai para lá cabisbaixo porque a LEP determina que o preso está privado apenas da liberdade que é o que está previsto na lei. A privativa de liberdade. Só. É isso. O resto dos direitos ele tem mas vão sendo negados cotidianamente. Até o cotidiano do presídio convivi cinco anos como diretor e professor de escola tem coisas absurdas. Do preso não olhar para o funcionário não se dirigir ao funcionário olhando no olho ele tem que botar a mão para trás e baixar a cabeça. Isso é uma escola de submissão. ao século XVIII século XIX isso aí remonta a uma subserviência. Agora a lei a própria lei respalda isso. A própria LEP tem um artigo que determina que o preso que trabalha porque tem empresas que vão para dentro do presídio o preso que trabalha pode receber três quartos o salário mínimo e não está sujeito a CLT. Eu queria que alguém me explicasse por que que um sujeito que transgrediu a lei que talvez nunca tenha vivido uma relação formal de trabalho viveu a margem de sociedade porque que quando ela está tutelada pelo Estado o Estado não insere numa lógica de normalidade e formalidade. Por que que o Estado garante que o empresário economize com a mão de obra do preso? Para mim o melhor seria ele trabalhar agora você tem carteira assinada você tem direitos trabalhistas você é um trabalhador está preso está privado de liberdade e esse seu dinheiro inclusive vai sustentar você vai sustentar sua família com seu trabalho Por que é que a gente não consegue ter presídios com presos trabalhadores? O que é que impede que esses presos trabalhem? O que é que impede? Existe alguma legislação que impeça? Por que que esses caras não podem trabalhar ao invés de ficarem lá nos presídios sem fazer absolutamente nada? Trancar fiados? Eu vou te dar um exemplo voltando lá na colônia Mas existe alguma lei que impeça? Não, não existe nenhuma lei que impeça Existe até um modelo Existe até um modelo Pelo contrário Existem leis que estimulam E por que é que esses caras não trabalham? Olha, existe até um modelo como a colônia lá de Magé a colônia agrícola de Magé Lá a CEDAI a CEDAI ela tem uma parceria que ela aproveita alguns detentos que são inseridos na colônia de Magé eles passam por um processo A Defensoria Pública faz na verdade um exame criminológico dos três presídios que são presídios semiabertos Praça do Sacarvalho Benjamin e mais dois de Niterói se não me falha a memória Esses presos na verdade são selecionados e vão para a colônia agrícola de Magé O que determina a seleção? A seleção é dentro do exame dentro do exame que é feito dentro do critério da Defensoria Pública Então, mas um critério que se estabelece a partir do crime cometido periculosidade É, crime cometido se ele não faz parte Se ele é reincidente Se ele não faz parte de alguma facção entendeu? Então eles tem lá o método próprio da Defensoria Avaliação Aí é feito a avaliação psicológica também Aí eles ganham o direito de ir para a colônia agrícola Lá na colônia agrícola a CEDAI ela aproveita alguns para poder desenvolver alguns trabalhos da CEDAI Ou seja, eles não ganham apenas um salário mínimo é mais um pouco do que o salário mínimo E também E tem a questão da redução da pena Redução da pena A cada 3 dias um dia A cada 3 dias de trabalho um dia de redução da pena Exatamente E tem também um trabalho que é desenvolvido lá na colônia também da questão de plantações de sementes que eles utilizam para reflorestamento Então o que acontece não são para todos até porque a colônia agora se encontra fragilizada Eu desenvolvi um curso lá de capacitação de equipamentos de empilha de operadores de máquinas pesadas de empilhadeiras técnicas de condição civil etc Então o que acontece nós observamos também que os próprios funcionários o diretor o vice-diretor eles compartilham eles têm interesse de poder participar desse projeto de ressocialização do preso Eu observei o camarada tira Marcelo o dinheiro do bolso para poder investir para poder ajudar porque não tem nesse momento que nós estamos aqui agora se você chegar lá não tem papel não tem papel não tem toner não tem como tirar uma xerox totalmente fragilizado Ou seja a possibilidade de colocar o homem que está encarcerado dentro do sistema carcerário brasileiro a possibilidade de colocá-lo para trabalhar depende exclusivamente das direções dos presídios e de uma política pública Exatamente Mas que inclua além disso também o desencarceramento daqueles que já tem o direito de sair porque senão como é que você vai botar para trabalhar Mas quando você tem Luquione quando você tem um sistema como você mesmo Mas Luquione como você mesmo disse quando você tem um sistema em que você leva meses para ter um despacho mandatório um direito meses acumulam meses O juiz nem te atende muitas vezes O juiz não atende Paulo Você tem um acúmulo de gente que já poderia ter cumprido a pena Sim Mas tem um acúmulo também de gente que não foi julgada Um abuso Um abuso da prisão preventiva Gente que fica presa um ano e meio e depois é absolvido E o que se faz com esse um ano e meio da sua vida que você ficou preso Eu identifiquei Você sai marcado do mesmo jeito por ter estado presente na penitenciária Cara São loucuras que só E esse número também é muito grande Se você resolve as pontas você já diminui bastante o número de carcerados Exatamente É inviável É inviável não ter crise Jefferson Eu vou voltar com você Eu preciso fazer um intervalo E eu volto já já com cabeça pra cima Você vê Esse é um assunto que a gente pode fazer uma série aqui no cabeça pra cima pra discutir isso Nós somos muito assistidos nos presídios Muita gente assiste a Boas Novas nos presídios A gente recebe muita muita carta Eles ainda escrevem carta Sim, sim E a gente recebe de muitos presos falando da Boas Novas A gente fica muito feliz de poder entrar em todos os lugares E esse é um assunto assim daquele tipo que eu e Celeste às vezes falamos aqui A gente faz um programa e a gente diz assim ó, a gente tá ferrado porque parece que é uma coisa que não tem solução né Mas pra tudo tem solução A gente vai ao intervalo e volta já Ai, ai Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre a crise carcerária No break o papo continua e as histórias são muitas Quero agradecer a você semeador de Boas Novas que colabora com a gente que contribui pra que a gente esteja aqui fazendo o programa Muito obrigado pela sua colaboração financeira mas principalmente pela sua oração Obrigado mesmo Eu vi um filme esses dias sobre um experimento real que aconteceu na Universidade de Stanford nos Estados Unidos Você viu esse filme Marcelo? Sim E é impressionante a questão do filme são é um grupo de estudantes e eles dividem esses eles criam uma prisão fictícia dentro da universidade e eles colocam um grupo de estudantes pra serem os carcereiros e colocam um grupo de estudantes pra serem os presos é uma decisão baseada num cara caro coroa fulano vai ser carcereiro vai ser vai ser preso e eles monitoram com câmeras como um Big Brother o comportamento desses estudantes a partir do confinamento e a partir da possibilidade de exercer autoridade sobre o outro é um negócio impressionante que é o que nós temos aqui no nosso sistema carcerário nós temos leis de execução penal determinando questões que não são cumpridas nós temos pessoas exercendo o direito abusivo da autoridade e eu não vejo solução Temos leis feitas justamente para diminuir o desencarceramento que é o caso do artigo 319 das medidas cautelárias não são aplicadas e na esteira do que o Marcelo falou nós temos hoje em torno de 40% de presos provisórios no nosso sistema carcerário presos sem julgamento sem julgamento muitos ultrapassando um ano presos cautelarmente onde futuramente se forem absolvidos ninguém vai recuperar esse direito que é a presunção da inocência é evidente que tem casos e casos não estamos querendo soltar todos mas é preciso avaliar melhor em nome ainda da cultura do encarceramento é preciso avaliar melhor o porquê de tantos presos cautelares existem no nosso sistema só isso já diminuiria para quase metade se considerarmos também o mutirão que pudesse ser feito na lei de execuções penais já também teríamos centenas de milhares soltos em razão de já terem o seu direito a regime aberto semiaberto implantação de audiências de custódia que ainda ainda não é uma lei mas o CNJ o conselho nacional de justiça já determinou a implantação de audiências de custódia em todo o país mas ainda falta muita muitas comarcas e não tem que também evitaria diversas prisões a audiência de custódia é o preso ser imediatamente apresentado ao juiz para que conte a sua história de repente é aquele que furtou um supermercado que roubou um pneu de um carro e vai ficar misturado com quem e vai ficar sem cabeça se tiver um motivo porque no nosso país nós não separamos presos provisórios de presos encarcerados de todas as espécies não há separação e não há separação também por regime porque se houvesse separação de pessoas que tivessem um menor potencial vamos dizer assim de perigosidade ofensivo eu lhe garanto que teria menos condições de ter esses motins todos esse conjunto de medidas Jefferson você que está inserido lá nesse contexto todo você acha que a privatização dos presídios resolveria seria uma solução você acha que é um caminho de solução Paulo não é um caminho acho isso até meio bizarro porque quando você vai terceirizar você vai colocar empresas as empresas na verdade o Estado ele tem que fazer esse pagamento esse pagamento é feito por interno então quanto mais gente encarcerada vai ser muito bem economicamente para a empresa então isso é algo muito bizarro acho que nós temos que melhorar e treinar o funcionalismo atualmente principalmente o funcionalismo da CEAP eles eles têm uma necessidade de treinamento eles têm uma necessidade porque você tem ali funcionário como eu falei a CEAP na verdade é o órgão que ou seja organiza o sistema que é responsável que é responsável é Secretaria de Assuntos Penitenciários não é isso Marcelo? Estadual de Assuntos Penitenciários Estadual de Assuntos Penitenciários a CEAP que é responsável pela segurança de todo o sistema onde você tem um guarda penitenciário carcereiro etc os diretores etc então quer dizer eles precisam de treinamentos eles precisam eles têm a boa vontade melhor condições de trabalho também melhor condições de trabalho atualmente agora a PEC do governo do estado vai fazer vai retirar 27% tá 27% na verdade que é de contribuição né então o que é que acontece eles não receberam o 13º não receberam o 13º talvez nem salário estão totalmente abandonados então e tem como eu falei com você seus funcionários roubaram tanto que acabaram com o dinheiro do estado exatamente não à toa o ex-governador do estado do Rio de Janeiro está encarcerado Paulo nós estamos vivendo um momento falta de gestão nós não temos gestão o estado o estado está à deriva o estado está a Deus dará o estado está à deriva então isso reflete também na segurança pública claro isso reflete na segurança pública eu desenvolvo um trabalho na UPP tá também treinamos ou seja estou dos dois lados na UPP da Vila Kennedy que tem um trabalho maravilhoso e que é um lugar qualificação profissional o deputado come né a UPP da Vila Kennedy ela desenvolve um trabalho de qualificação profissional para a comunidade tem alguns cursos dentro da UPP ou seja tenta ter aquele diálogo com a comunidade até porque a comunidade fica assustada também porque a comunidade ela está inserida na comunidade e quando aquela galera tem um contato com o policial fica um pouco algo temeroso porque ali está o jovem que está no tráfico de drogas que está sempre observando quem está com aquele diálogo com a comunidade então voltando a falar sobre o funcionalismo é um abandono o funcionalismo ele quer trabalhar portanto que o Marcelo falou assim os melhores funcionários da CIAP estão em Magé não é isso que você comentou comigo e a privatização não resolveria nada disso não resolveria ou seja nós iríamos ter que aumentar a construção de presídio claro porque outras empresas também que teriam participado do processo licitatório e quanto mais gente presa quanto mais gente presa muito bom para a economia de empresas privadas entendeu Manaus provou isso provou a empresa que ministra o presídio é a maior financiadora da campanha do governador agora na qualidade de professor da Faietec que recebeu esses dias a primeira parcela do salário de dezembro eu sou professor da Faietec né voltando aqui nosso engenheiro não está deriva antes de tivesse nosso engenheiro está governado por quem quebrou e o fez afundar agora eu queria te responder Paulo não sei se o momento agora ou depois é essa questão da saída você falou tem saída sim acho que tem acho que tem não é de curto prazo tem que mexer na legislação e na ação sobre a legislação como o Luquione falou perfeito reduzindo as pontas desse encarceramento mas tem que mudar também o paradigma de sociedade a visão de sociedade a mentalidade e governamental de política pública nós precisamos reforçar a questão do direito o direito do cidadão tá quando a gente fala isso aí fala ah você está defendendo bandido 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 isso é uma bobagem só para corroborar com o que você está falando isso é importantíssimo que você acabou de dizer aqui nós não estamos defendendo nenhum bandido não se você cometeu um crime você tem que ser julgado você pode ou não ser condenado se for culpado será condenado se for inocente será solto mas se for culpado e condenado você tem que cumprir a sua pena o que nós estamos dizendo aqui é como é que essa pena deve ser cumprida para que a pessoa que está cumprindo pena saia ressocializada saia pronta para conviver em sociedade é só isso a sociedade hoje vive uma armadilha porque esses oportunistas que falam que bandido bom é bandido morto e tudo mais que é uma bobagem porque o encarceramento ruim e a polícia que mata nós já vivemos e não solucionou a segurança não nós não podemos bater palma para nenhum sistema que desrespeite direitos claro porque isso reflete em nós todos então o que nós precisamos fazer é um choque de direitos o cidadão livre e o cidadão preso devem ser assistidos pelo Estado nos seus direitos essa cultura é que vai melhorar o encarcerado vai melhorar a relação vai nos proteger proteger nosso filho direito dentro da lei é segurança para todo mundo esse é o paradigma a sociedade aplaudiu recentemente a questão da prisão em segunda instância isso foi um erro enorme eu espero sinceramente que o nosso Tribunal Constitucional o Supremo Tribunal Federal reveja essa posição porque isso vai criar além de um aumento da população carcerária mas a população aplaudiu em razão dos recentes processos do Lava Jato e processo do Mensalão as pessoas estão cansadas também que aqueles presos os mais abastados que isso vai ser realmente muito bom mas eles esquecem que pode ter certeza que 95% dos presos em segunda instância serão os pobres e sem condições de ter um advogado que agilize junto à lei de execuções finais ou que agilize a sua defesa esses vão ser os maiores porque presos abastados nós não temos aí mais do que 500 isso aí é uma gota no oceano Eike Batista e outros não são nada no sistema carcerário eles tem que estar presos também mas não representam o todo do que a gente está falando aqui a gente está falando de outra coisa é uma outra discussão até também acho que tem que estar presos no momento certo mas eu acho que isso é uma outra discussão é claro e tem que estar no momento certo depois de provado a culpa é isso que eu ia falar agora não esse encarceramento que tem aí que se prender no todo mundo basta uma relação previdada eles tem que estar presos na medida em que se prove na medida de culpa e se culpe aquilo que eles estão o crime que cometeram eu preciso de um intervalo que olha lá Adriana está me mostrando lá três minutos estourado eu vou ao break e volto para o último bloco quero falar do livro do Marcelo Biarr Arquitetura da Dominação mostra aqui nessa câmera Arquitetura da Dominação o Rio de Janeiro suas prisões e seus presos falar do livro do Marcelo nesse último bloco a gente volta já Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta só para terminar rapidinho nosso último bloco Marcelo Arquitetura da Dominação o Rio de Janeiro suas prisões e seus presos quem é que está dominando quem é que está dominado nesse jogo está todo mundo perdendo esse livro é o resultado da minha tese doutorado em história onde eu venho analisando as prisões no Rio de Janeiro como um elemento que o Estado vem usando para reforçar o estigma sobre o pobre sobre o favelado para reforçar essa sociedade desigual que a gente vive deixando claro que não é a proteção a quem comete crime mas é a defesa do direito a todos a quem está preso e quem está solto e quem vai estar preso e estará solto amanhã e estará solto e aí do jeito que está a gente tem que orar para não se encontrar com ele e isso é interesse de todo mundo claro onde é que a gente encontra a arquitetura da dominação mostra de novo para mim Yuri nas principais livrarias já está nas principais livrarias está aqui arquitetura da dominação Rio de Janeiro suas prisões e seus presos do Marcelo Biá Marcelo muito obrigado obrigado a vocês pela tua presença aqui na Boas Novas no cabeça para cima foi um prazer bater papo com você prazer foi meu muito obrigado mesmo Jefferson pastor Jefferson obrigadão queria agradecer a Boas Novas essa tua equipe maravilhosa obrigado mandar um abraço para todos os meus alunos também lá da Colônia Agrícola de Magé o diretor Monjardim o Lino e toda a equipe da CEAP um abração Obrigadão Lucchione obrigado irmão obrigado por ter vindo muito obrigado você queria dar uma informação final quero só dar uma informação final que tudo que nós fazemos em termos legislativos muitas coisas não tudo vem importado dos Estados Unidos e os Estados Unidos hoje está desencarcerando e os Estados Unidos hoje está desprivatizando as prisões então nós estamos querendo fazer o que eles já viram que está errado por fim a Europa 80% dos presos são aplicados penas alternativas aqui é o inverso aqui é o inverso eu quero agradecer quero apenas colocar também que o escritório do Quione Advogados ele apoia uma instituição não governamental chamada Capoeira Cidadã que procura através da arte da capoeira tirar as pessoas da marginalidade na comunidade da cidade de Deus oportunizando oportunizando ótimo trabalho estudo já temos inclusive formados trabalhando no exterior isso aí que legal galera do CPD deve estar feliz quem termina cantando pra gente é a Priscila Cruz eu volto no próximo Cabeça Pra Cima um beijo tchau eu não vim do céu mas o autor da vida soprou em mim eu nasci do pão mas minha pátria não é aqui já não há mais tempo eu sei de onde vim pra onde eu vou eu vou tchau O que é isso?